esta é a introdução da música a enxada e a caneta que eu já passei no tom de sol e hoje a pedido de um inscrito no canal eu estou mandando de novo aqui no tom de lá é uma música gravada por muitas duplas então eu vou passar essa introdução também te mostrar a tablatura e vou também mostrar uma parte da música e os acordes do ritmo então meus amigos o tom de lá no tom de lá vai começar aqui na quinta casa na primeira corda no tom de sol começa na casa três né agora em lá começa a casa mais uma vez mais uma vez ó eu vou falar as casas agora ó começa casa 5 4 5 de novo 7 primeira corda né 4 0 agora 3 na segunda corda e 0 terceira corda quase sol primeira casa e casa 2 na corda ré e 0 quando lá 4 e 0 também ó 4 de novo na lado e시죠 só para lá casa 2 e toda a rua casa 2 eже o selo agora vai na quada ré 2 novo e casa 4 da na quadra Lá, 0 quadra Ré, 4, 2, 0 na quadra Lá, 2, 0 e a música vai ficar o ritmo que já tem esse ritmo aí no canal, pode procurar aí, o ritmo de toada, disse a caneta inchada, não vem perto de mim não, você tá suja de terra, de terra, suja de chão, sabe quando ele tá falando, veja a sua posição e não esqueça a distância da nossa separação Os acordes Lá maior, Mi, o Mi com sétimo, pode ser o Mi ou o Mi com sétimo, né? O Si com sétimo também aqui, ou pode ser o Si mesmo, né? E tem o Ré maior Vai ficar, ó E se a caneta inchada, não vem perto de mim não Aí vai ser Lá, Mi e Ré, ó Você tá suja de terra, de terra, suja de chão Sabe com quem tá falando Aqui vem o Si, né? O Si com sétimo Sabe com quem tá falando Veja a sua posição Vem o Mi de novo com sétimo E não esqueça a distância da nossa separação Aí vem o Ré e o Lá, Mi e Lá de novo E não esqueça a distância da nossa separação Então é isso aí, agora eu vou explicar a tablatura Então, meus amigos, vai facilitar bastante aqui com a tablatura, né? E a minha tablatura, vocês... Eu vou explicar mais uma vez aqui Que ela aparece a corda fina A corda mais aguda aqui embaixo, né? Do lado inferior E do lado superior a corda mais gosta Tanto faz uma tablatura invertida Desse tipo aqui, né? Que ela é invertida Como do outro jeito que... O importante aqui é a pessoa saber Que o número 6 é a corda mais gosta Número 1 é a corda mais fina Se esse número 1 aparecer aqui Em cima, então a corda fina tá em cima Mas aqui aparece embaixo Que eu acho mais fácil, né? Mais fácil assim Fica melhor Eu acho melhor Então, primeira corda, ó Caso 5, 4 5 de novo, 7 4 e 0 Volta na casa 4 aqui E toca elas outras Depois vai pra segunda corda Toca 3 e 0 Depois de 3 e 0 Vai pra corda solto Toca a primeira casa Depois na corda ré Na corda casa 2 e 0 E na corda lá Quinta corda Toca 4 e 0 4 de novo Toca a corda ré Na casa 2 4 e 2 e 0 Volta na corda lá Toca 4 e 2 Volta pra corda ré Toca a casa 2 Conda lá de novo Casa 4 Conda ré de novo Solta Conda lá 4 e 2 e 0 Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo Tchau Tchau